Receita Federal antecipa para hoje a liberação do programa do Imposto de Renda. Sobre esse assunto eu vou conversar agora com o Supervisor do Imposto de Renda aqui em Goiás, Jorge Martins, que está ao vivo conosco aqui. E aí ele vai explicar para a gente a respeito da declaração que só começa mesmo, Jorge, só para a gente deixar tudo muito claro aqui, na semana que vem, não é isso? Bom dia para você, querido. Pois é, na semana que vem. Bom dia, Manoel. Bom dia a todos. A partir de então, na semana que vem, dia 15, vai estar disponível a entrega da declaração do Imposto de Renda, que vai iniciando até o dia 31 de maio. Então, como você antecipou, a Receita Federal já disponibilizou, a partir de hoje, às 9 horas da manhã, o download do programa do Imposto de Renda. As pessoas então já podem baixar o programa a partir de hoje e preencher com tranquilidade a declaração. Então, no dia 15, elas poderão já entregar essa declaração. O objetivo da Receita também é evitar o fluxo muito grande, o congestionamento no dia 15, que provavelmente muitas pessoas tentariam baixar o programa no mesmo dia. É bom estar liberando antes, né, Jorge, que a gente sabe que tem esse fluxo muito grande no comecinho e depois no fim, que a turma deixa só para a última semana e gera aquele congestionamento todo. Só explica para a gente qual vai ser o prazo mesmo esse ano, é do dia 15, então, de março a... Dia 15 de março a 31 de maio. Quer dizer, postergou um pouquinho o início, que normalmente era o dia 1º de março, para dar tempo das informações das ações pagadoras serem inseridas na declaração pré-preenchida, que já vai estar disponível a partir do dia 15 de março. E o prazo final foi estendido, era o dia 30 de abril, passou para o dia 31 de maio. Quer dizer, aumentou em 15 dias o prazo para as pessoas declararem o fluxo de renda. Ô Jorge, a gente ainda vai falar muito a respeito da declaração de imposto de renda, mas só para reforçar, quem deve declarar imposto de renda? Bom, está obrigado a declarar imposto de renda. A pessoa física, residente do Brasil, que no ano passado se enquadrou em pelo menos uma das seguintes situações. Recebeu rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.559,70. Recebeu rendimentos isentos ou tributáveis exclusivamente na fonte superior a R$ 40.000. Se tinha a propriedade de bens ou a posse de bens superior a R$ 300.000. Se ele passou a condição de residência no Brasil. E no ano passado, se ele tivesse aplicado no mercado de ações de renda variável, independentemente do valor, ele estava obrigado a declarar. A novidade para este ano é que ele vai estar obrigado a declarar, se ele tiver aplicado no mercado de ações, somente se ele resgatou valores acima de R$ 40.000. Ou então, teve rendimento líquido sujeito a pagamento de imposto. Entendi, combinado então. Agora, Jorge, só para a gente reforçar, esse programa que já está sendo liberado a partir de hoje, a pessoa já pode baixar lá e aí já pode, por exemplo, começar a preencher, deixa tudo salvo de alguma maneira que depois é só enviar facilmente, ou é melhor só preencher quando puder enviar para as pessoas não terem dois trabalhos, né? Não, a intenção da Receita é justamente permitir que as pessoas já preenchem a declaração agora, né? durante esse período e para entregar no dia 15. A não ser que a pessoa vá utilizar a declaração pré-preenchida, que é uma grande... a Receita está incentivando muito o uso da declaração pré-preenchida. Nesse caso, a declaração pré-preenchida só vai estar liberada no dia 15 de março, justamente, para dar tempo de o programa entrar no ar. Mas aí, as outras pessoas já podem deixar tudo do jeito e só entregar no dia 15 de março. Eu nem me atrevo, Jorge, não tenho vergonha de dizer que uma vez caí na malha fina, porque mandei coisa errada, então nem me atrevo a fazer isso sozinha. A sua orientação é buscar um profissional sempre para fazer isso? Exatamente. Quando a pessoa não estiver, assim, habilitada para preencher a declaração, não tiver certeza de que vai fazer a coisa certa, ela deve procurar um profissional, né, para fazer a sua declaração sempre. Tá bom, querido. Obrigada, viu? A gente ainda vai falar muito aqui sobre declaração de imposto de renda, ainda vai alertar a turma, vai falar no fim, não se esqueçam de acertar as contas com o Leão, mas por hora, obrigada, viu, pela participação e pela disponibilidade de nos atender aqui. Bom restinho de semana. Obrigado, eu que agradeço. É um prazer falar com vocês. Bom dia. Bom dia, Jorge.